Próximo domingo, o Menino Produções apresentam Sabidos nas ruas, você vai ver a comunidade pede socorro e o programa Vai Lá Sabido abre o microfone no próximo domingo você vai conhecer as dificuldades da comunidade do nacional Mas e o caminhão do lixo, você já viu também, por que não tá vindo aqui? Rapaz, uma vez eu pedi pra eles descer, dois rapazes que trabalham no caminhão Os haitianos Eles queriam sair na porrada porque um queria descer e o outro não queria descer Deixa um recado pra uma vereadora que ela trabalha numa emissora aí, com o programa dela e ela fez descaso da gente E não para por aí Tem ainda quem é a moradora que ganhou um balneário em frente de sua casa onde as crianças utilizam para tomar banho Meu Deus do céu É peixada mesmo que tá aqui, ó É tudo nem que nunca viu nem obra Nunca nem viu obra, nunca nem foi numa cidade Sabe que ano que vem é um ano de política, eles vão lá nessa rua, né? Vão lá, mas pra pedir voto e meu não ganha Ganha um chute na p*** Prepare-se em dezembro Está chegando as fortes emoções do Rally PVH Próximo domingo, vinte e duas e trinta No canal vinte e cinco E você que acompanha os sabidos pelo Facebook E no nosso canal no YouTube Não se preocupe Dia seis de novembro, segunda-feira Eles estarão ao vivo às dezessete horas Nas plataformas Facebook e YouTube Tudo que você sempre quis saber Programa Vai Lá Sabido Porque quem é sabido não assiste qualquer coisa Vai Lá Sabido Chama a mamãe Agora eles estão na TV Vai Lá Sabido Chama a mamãe Eles estão na TV Ano que vem é um ano de política Olha aqui que eu tenho pra você estudinho Principalmente pro Confúcio Moura Aaaaaaai